Gente, tô de volta. Se bora de mais uma edição, confere aí. Voltando às origens, gente, após 12 anos, a Disney está... 12 anos? Ah é, que foi o filme do Sinpo. Após 12 anos, a Disney está planejando voltar com suas animações em 2D. Pra quem não sabe, o último filme do Sinpo da Disney foi feito em 2D, não foi? Mas eu estranhei, gente, porque eu pensava que era a princesa e o sapo. Mas enfim, pra quem não sabe, 2D são aquelas filmes que são feitos à mão. Não é feito no computador, né? Interessante. Eu acho que tem, gente, como ter filmes variados. Tem como a Disney fazer live action, tem como fazer stop motion, tem como fazer 3D, tem como fazer 2D, tem como fazer em outras técnicas também. Eu acho que quanto mais ela revolucionar e... Quem sabe, muitas animações também não voltam a ser produzidas em 2D, já que a Disney tem um poder diferencial mercado gigantesco. Enfim, gente, interessante, né? Vamos aguardar. Aqui estou eu, mais uma franquia desgasta O desgaste e vem Pelo menos eu vou receber um bilhão Peste a porta. Frozen 4 está em desenvolvimento pela Disney. O 3 ainda nem estreou e já está desenvolvendo o 4. Quer virar uma franquia mesmo, né? Ai, gente, olha Frozen é uma franquia que no máximo tinha que ter 2 filmes. Só. Bom, o segundo não é lá aquelas coisas, mas pelo menos um segundo, pra desenvolver mais um pouco a mitologia. Agora, mas nada supera o primeiro e nem vai superar, gente. O primeiro é icônico, né? Livre estou, livre estou, não posso mais segurar, aqui estou eu, vendo a luz brilhar. Todo mundo, vamos lá! Tempestade e vem O calor do Brasil é que vai me matar Vou assistir, gente? Ai, Deus! Gente, eu acho o Watson que eu vou acertar, viu? Acertar o que, fã? Quem é o gosto de face de pânico? Sete? É. Leia a notícia, fã, que depois eu tenho mais ou menos uma noção se tu vai acertar ou não. Rumor Ao que tu dedica, as audições de Pânico 7 começaram, ou seja, os testes. E algumas atrizes estão fazendo testes pra interpretar a Christine Carpter. Esse nome aí te lembra alguém? Sem, sem, peraí, Sem Carpter Taracar Ou a mãe delas, que abandonou elas, que o fã acho que é você, o Augusto e o fã. Oh, meu, o fã! É. Meu, o fã, gente, o fã é muito gênio, o fã vai acertar quem é o... O fã até me falou que Pânico 1 foi refeito no 5. O 2, refeito no 6 agora. É. E no 3, vai ser refeito, pela lógica, né, no 7. E no 3, era o irmão perdido da Sidney. É, que tem aquela cena que o fã me mandou. Aham. Que eles estão se amando ali, né, fã? Que é um rumando a coisa no outro. É. Que é a cena engraçada. Eu acho que eu vou assistir Pânico 3, que tem a Jennifer e a Gay, o que é engraçado, e tem essa cena aí que tá vendo o final. Cena doida. O fã, oi. Oi, menino, eu acho que o fã vai ser a mãe dela. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. A própria mãe, fã. É. No final, tá, gente, de uma audição postada no via mail, a intérprete da mãe das irmãs, Carpitas, é confrontada por uma das filhas. Hum. E a gente tá vendo aí que tem duas atrizes que estão cotadas pra fazer. A Selma, né, gente? Como é o nome dessa mulher? Eu não vou falar o nome errado. É o que mesmo? É Selma? Cadê o nome dela? Inclusive, eu não sei se o nome dela é aqui. Salma. Salma Hangay. A Salma, né, Selma? Não é Salma Hangay. Essa Salma, inclusive, pra quem não sabe, ela fez a Tereza na primeira versão de Tereza de 1989, tá? Então, ela já sabia interpretar a vilã, né? E a Alice Braga também aí, ó, tá cotada pra fazer. Ah, eu prefiro a Salma. Né? Eu prefiro a Salma fazendo. Eu acho que ela tem mais... Até a própria, por exemplo, é... como é o nome dela. Até a própria Melissa Barreira, que faz a cena, falou que queria ver a Salma interpretando a mãe. Eu acho até que ela cobina mais assim com... com as duas outras meninas. Gente, essa mulher vai ser gostefeita, mas eu tenho certeza. Imagina a cena final de... Watson, será que aquele meu roteiro, Watson, vai ser feito? Pra quem não sabe, eu mando várias merdas pro Watson, né? Pois é. Eu ainda tô com firma, Watson. Poxa, o fã falou, então eu só confirmei. Sim, fã. É mesmo, o fã me falou que queria ver um final a Sam descobrindo que a mãe, a Tara, que no caso é a irmã dela, e o pai da Tara, que pelo jeito é um pai diferente, fosse os gostos... Meu Deus, fã. Agora, mas... Ai, e pode ter a ver com a Sidney também, gente, porque a Christine era amante do Billy. Tanto é que o Billy, não tentava tirar a virgidade da Sidney. Só no final que ele conseguiu tirar a virgidade da Sidney, né? E ele traía, no caso, enquanto ele não tava pegando a Sidney, né? Tentando pegar a Sidney, ele traía a Sidney com a mãe da Sam. Então, meio que tipo, pode ser que eles já tinham meio que uma coisinha ali, ele já poderia ter falado alguma coisa do Ghostface pra ela, ou poderia ser até ela, de certa forma, alguma cúmplice, alguma coisa, ou... Pode ser, tá, gente, que ela sabia de tudo aquilo, e ficava com raiva da Sidney. Não sei, passa a ser que... É, pode ser. Vamos ver como é que vamos fazer. Mas não tô dizendo que ela vai ser ao Ghostface, tá, gente? Tô dizendo que eu gostaria que fosse. Seria interessante. E aí, gente, o que vocês acham? Olha só, gente, Pânico 7 será um grande encontro de Final Girls que sobreviveram ao Ghostface, ou seja, das mulheres. Mas Final Girls é mulher. Deveria ser Final Girls e Final Boys, porque a gente tem também três homens aí. A gente tem o Chad, o Mark e o Danny, né? Então a gente tem homens aí também, mas a galera fala só Final Girls, mas também tem os Final Boys. Enfim. E aí, gente, vocês vão assistir Pânico 7? Eu vou assistir, fã. Tu vai assistir no cinema? Vou. Que bom, Watson. Ô, Watson, Oi, venha pra cá pra feira assistir Pânico 7 comigo. Fã, não fala assim não que é capaz de eu ir, viu? Vem, Watson, vamos assistir Pânico 7 juntos. Não vou mais, não. Enfim, gente, ai, Deus. Ô, fã, Oi, eu vou assistir provavelmente esse filme em 2025 no rei de canais quando eu lançar. Vou botar até na minha grade. É, olha, menino. Ô, fã, Oi, eu assisti só o Pânico 1 só e me morri de medo. Agora eu tenho que assistir o Pânico... Na verdade, eu tenho que assistir o Pânico 1 de novo porque eu não lembro muitas coisas. Depois eu vou assistir o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7 quando eu lançar no rei de canais em 2025 que eu vou assistir. Olha, verdade legal. Olha só, gente, a segunda temporada de Vandinha será filmada na Irlanda. As gravações devem começar em abril do ano que vem. Olha, pela previsão, gente, é que Pânico vai ser gravado entre março e maio. Então, acho que deve dar uma diada mais ou menos aí de um a dois meses nas gra... a não ser que a Jenna Ortega consiga gravar todas as cenas dela em apenas um mês ou a não ser que... a não ser que... 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 a Jenna morra no filme. Ou então que a Jenna não apareça muito e seja uma das ghost faces ou morra na cena de... enfim, né? Eu acho que eles não vão matar a Tara. Eu acho. Embora eu ache que uma das irmãs Carpenter, talvez Rod, eu acho que vão matar a Senna. Eu acho que não matam a Senna, não, Vetson. Acho que vão matar a Terra. Tô sentindo que a Terra vai ser Ghostface, viu? Eu fico implicado com a... Gente, desculpa, eu amo a Terra, eu gosto da personagem. Só que eu sinto que a Terra tem um ar de Ghostface desde o primeiro filme. Desde o primeiro filme. Eu jurava, gente, que as Ghostfaces de Pânico 1... Desculpa, de Pânico 5, seria a Amber e a Terra. Eu jurava pra vocês que seria a Amber e a Terra. Eu jurava pra vocês que seria as duas. Mas, com o passar do tempo, eu comecei a desconfiar do Richard. Mas a Amber, eu bati... Quando eu bati o olho, eu desconfiei. E não tinha nem spoiler naquela época, viu? No Pânico 6, eu já assisti sabendo o que eram os Ghostfaces. Mas no Pânico 5, não. No Pânico 5, eu simplesmente... Eu, Daniel Vitor, com o último salve, o fã. Eu simplesmente... Mas, gente, a Amber é muito óbvia. Não é, Vetson. Bianca é fã, uma das Ghostfaces mais óbvia, né? É, você bate o olho naquela menina, gente. Não é, Vetson? Sossega o que não vê, né? Sossega o que não vê. É verdade, Vetson. É muito na cara. Mas é muito na cara. Igual tu, fã. O que, Vetson? Nada não. Ah, meus amores... Oh, meus amores, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus. E não se esquece que o fã sempre ama vocês e que daqui a pouco eu tô de volta. Fechou? Daqui a pouco eu tô de volta. Daqui a pouco eu tô de volta. Daqui a pouco eu tô de volta. Pai. Pai. Tchau. Daqui a pouco eu tô. Obrigado.